Os juízes federais substitutos que integraram as turmas recursais como membros efetivos vão receber o salário correspondente ao exercício dessa função. A decisão do Conselho da Justiça Federal vale para todos os juízes substitutos que atuaram como titular antes da lei de 2012. Em 2012, a Lei 12.665 criou o cargo de juiz titular de turma recursal, que antes era inexistente e exercido por um juiz de primeira instância. A função de membro efetivo da turma recursal era destinada prioritariamente aos juízes federais mais antigos. O regimento de tribunais e o próprio entendimento comum era de que os cargos deveriam ser preenchidos por juízes titulares. No entanto, em várias regiões, juízes titulares abriam mão de participar de turma recursal e eram chamados então juízes federais substitutos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entrou com um pedido no CJF para que o juiz federal substituto, que exerceu a função de membro titular da turma recursal, recebesse o subsídio correspondente ao cargo exercido. O CJF julgou procedente. Para o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a aprovação foi uma vitória. O reconhecimento de um direito é uma situação de justiça, porque o juiz substituto, quando substitui o juiz titular, ele recebe a diferença. E, enfim, é uma vitória importante hoje para os juízes federais do Brasil. A decisão do Conselho da Justiça Federal vai valer para todos os juízes substitutos que atuaram como titular nas turmas recursais antes da lei de 2012. O valor será retroativo. Com o reconhecimento para o passado, ele tem retroativo, mas respeitado a prescrição.